Minecraft, mas se você deixar o like, eu ganho itens muito bons, mas se você se inscrever, eu ganho um item ultra ruim. O que eu vou fazer com o fungo? Bom, vamos começar igual a qualquer outro vídeo pegando um pouco de madeira, né? Obrigado por quem me deu essa água. Meu Deus, o que foi que me deu quatro diamantes? Valeu aí pelos quatro likes, galera. Cara, foi só eu falar isso que me deram uma corrente. O que eu vou fazer com uma corrente? Cara, eu tô se inscrevendo demais. Só agora eu consegui mais de cinco packs de fungo. Pera aí, cara, vamos refletir um pouco. Se em todo vídeo o meu objetivo é ganhar um diamante, por que eu não já tinha dito que eu ganhei, se no começo do vídeo eu ganhei um diamante? Aê, diamante!